Oi, é que foi? Tá, então aqui tem que parar de mexer. Foi? Posso ir? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai fazer... Na verdade não vai ser um unboxing, porque eu sou ansiosa e eu já abri a caixa. Mas eu comprei um monitor de 29 polegadas da LG. E aí eu decidi fazer esse vídeo, porque eu postei no meu Instagram, nos meus stories. Se você não segue no meu Instagram, já segue. Eu postei nos meus stories. Se vocês queriam que eu gravasse um vídeo mostrando o monitor, primeiras impressões, como que monta ele, blá blá blá. E a maioria das pessoas falaram que sim, então cá estou eu e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, que agora eu tô postando... Voltei com o canal, tô postando o vídeo direto. Então se você não é inscrito já, se inscreva. E é isso, bora pro vídeo. Bom, esse daqui é a caixa. Eu tô segurando assim, porque eu já abri já e eu tô com medo das coisas de cair tudo. Então eu tô segurando assim, mas pra vocês verem a caixa e o tamanho que é esse daqui, gente. Olha o tamanho disso. Ele de pé batia no meu quadril. Mas enfim, ele já vem com um cabo HDMI. Eu achei isso muito bom, porque eu achei que eu fosse precisar comprar um cabo HDMI. Essa aqui é a base dele. Eu não sei como que a gente vai fazer pra encaixar isso aqui, mas a gente já vai descobrir. Vem essas pecinhas aqui também. Provavelmente isso aqui é o... O cano, sei lá. Eu não sei o nome disso, mas eu acho que isso aqui se encaixa nisso daqui. Por último, mas não menos importante, o carregador. A fonte, né? Ah, e vem dois parafusos também. Esses parafusos pequenininhos assim. E manual de instrução. Quando eu peguei essa caixa, eu falei, meu Deus do céu, por onde que eu abro isso aqui? Porque ele vem uns negócios escritos, ó, não abra deste lado. Vem aqui, ó. Escrito, não abra desse lado. Só que do outro lado vem escrito isso também. Não abra desse lado. Eu falei, pô, se eu não posso abrir por lá nem por aqui, pra onde que eu abro? Aqui na lateral também não dá pra abrir. O que foi, mãe? É, mas não dá pra abrir por aqui, ó. Porque aqui é fechado, ó. Mas tá escrito, abra por aqui? Então, mas daí eu tinha que abrir aqui. Então, mas tá escrito. Ah, abra desse lado. Ai, que burra. Eu li, não abra desse lado. Eu sou, nossa senhora, que jumento. Enfim, então vem o lado escrito bonitinho, eu que sou lesada. Enfim, ai eu abri do lado errado. Não faço isso em casa, crianças. Então, leia direito. Antes de sair abrindo. Porque eu sou uma pessoa ansiosa e já saí abrindo tudo. Ai, que jumento. Bom, e veio esse manual de instruções aqui também. É isso. Mas a gente vai ser contra as leis e não vamos ler manual. Porque a gente é dessas. Sai montando do jeito que a gente acha. Bom, então vamos. Vamos montar o monitor. Ah, deixa eu mostrar o monitor pra vocês, né? Olha o tamanho do bicho. É muito grande. Olha isso. Imagina um trem desse. Olha, e a parte de trás dele também. Tá, como que eu vou fazer isso aqui? Ô mãe, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda. Então você vai precisar de uma chave de fenda. Ô, Philips. Que importante. Que a gente esqueceu. Mas beleza. Filho da mãe, corno. A gente edita essa parte. Não. Uma dica que eu dou é sempre colocar alguma coisa embaixo, sabe? Tipo, que nem a gente pegou esse isopor que veio do próximo. Na própria caixa mesmo. E pra não riscar nem nada, né? Como a tela tá virada pra baixo, pra mesa, se você fizer qualquer movimento, pode riscar, né? E a outra dica também é... Não aperta 100% o parafuso. Sempre deixa uma folguinha. Por quê? Às vezes você montou errado, às vezes foi do lado errado que você montou. E aí você já deu aquela apertada no parafuso e depois pra desparafusar fica mais difícil. E aí... Ou não consegue desparafusar e aí já foi. Então sempre eu não parafuso até o final. Sempre deixo um pouquinho solto. Pra ter depois, quando eu tiver 100% de certeza, eu parafuso tudo. Ok, agora a gente vai pegar a base. Esse daqui. E... Agora eu vou pegar isso aqui, que é a base, e vou encaixar aqui. Tem um buraquinho certinho aqui. Vou pegar essa câmera aqui pra filmar pra vocês. Tem esse buraquinho aqui, ó, certinho, tá vendo? Vai encaixar nesse daqui. Então a gente vai fazer isso agora. Muito profissional com duas câmeras, né? Ai, que chique. Mas agora que eu vou encaixar isso aqui, como essa caixinha, ela é só uma proteção, então eu vou apertar o parafuso. Porque depois que encaixar aquela pecinha ali, vai ser difícil de tirar. Então, vou encaixar bem. E chablão, e agora? Como que é isso aqui? É assim? Eu sou burra, eu não sei brincar de Lego. Obrigada, ajuda dos universitários. Aí ele encaixou. Depois que encaixa, já era. Pronto. Voilá! Não precisa disso, tá vendo? Quem disse que precisa de manual? E agora, vamos para a hora da verdade. Se o monitor cair, é a culpa de vocês, não é minha? Foi? Tá meio torto, não tá não? Acho que é assim, né? Acho que foi. Ele tá meio pra baixo, parece. Nossa, ele tá muito pra baixo. Ele tá assim, ó. Ele tá triste. Ó. Tá vendo? Ele tá triste. Tô olhando pra baixo. Mas é isso, basicamente. Bom, eu não sei se tá certo, o jeito que a gente montou. Ele tá meio olhando pra baixo, assim. Eu acho que ele deveria ficar reto, né? Aguardem a cena dos próximos capítulos. Deixa o like aí se vocês acham que eu montei errado. Valeu. Valeu. Tchau.